Gente, agora a gente vai conversar com esse camarada aí, o meu colega, Flávio Martins. Professor Flávio Martins é professor de língua inglesa da Rede Municipal de Contagem. Ele é especialista em ensino de língua inglesa pela Universidade de Oregon. Eu falei com ele que eu não ia falar inglês o nome da universidade de jeito nenhum. E no ensino de língua mediado por computador. E hoje o Flávio está fazendo mestrado na UFMG em Educação Tecnológica. E aí a gente convidou o Flávio para conversar um pouquinho com a gente sobre essas teorias que ele tem estudado no mestrado. E ele vai se apresentar melhor, que com certeza o Flávio tem coisas bem difíceis para falar sobre ele mesmo, mas que eu prefiro não citar, as que eu já sei. E eu espero que vocês tenham aí muitas coisas para tirar desse camarada, porque ele tem muito o que nos dizer. Obrigada, Flávio. Seja muito bem-vindo. A sala é sua. Clélia, obrigado a você. Boa noite. Vou me apresentar como eu me apresento lá nos meus vídeos do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Flávio. Eu sou professor de inglês e educador tecnológico. A gente costuma dizer que a tecnologia é fria. E na frieza da tecnologia, e analisando as falas das pessoas que me antecederam, eu resolvi fazer um pouquinho diferente aqui hoje. A minha entrada na universidade, ela se deu numa época bem próxima ali da disseminação da internet, do acesso da internet para as pessoas aqui no Brasil. Então, no final da década de 90, princípio da década dos anos 2000. E naquela época em que eu entrava na universidade, várias possibilidades se abriram. Eu sou aluno da escola pública a vida inteira. Então, desde o jardim, o prézinho, o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, graduação, depois outra graduação, especialização e agora mestrado, tudo na rede pública. Então, eu sou fruto da rede pública. E me orgulho muito de dizer isso. E naquela época em que eu entrei na universidade, coincidiu com o acesso à internet ficar mais popularizado e, a partir daí, não parar mais, chegando no nível que a gente tem hoje. E eu me lembro que a universidade era um mundo completamente estranho para mim. Eu tinha pouquíssimo contato com essa linguagem da academia. Eu tinha pouquíssimo contato com pessoas que já tinham feito universidade, com exceção dos meus professores na escola. Fui o primeiro da minha família a entrar para a universidade, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, eu não tinha muito, assim, esse letramento do meio acadêmico, esse conhecimento relacionado a como que aquilo dentro funcionava. E eu sempre gostei de escrever. Desculpa. E naquele cenário, eu me senti bastante impelido a registrar, de alguma maneira, o que eu estava sentindo naquela época. Tanto em relação à novidade que a universidade representava para mim, quanto também em relação às possibilidades que a internet trazia naquele contexto. E o texto é curto, bem curto. Eu não vou nem compartilhar a tela, não. Eu vou ler aqui para vocês. O nome do texto é A Estrada. Esse texto, ele tem um outro nome, que é The Road Taken, que é um nome de... baseado no nome de um poema em inglês, de uma pessoa que chega numa encruzilhada e ela tem que fazer aquela escolha, de escolher um caminho ou outro. E ela acaba escolhendo o caminho menos utilizado. No meu caso, escolhi também, por parte ali da minha família, um caminho menos utilizado, que era entrar para a universidade. Depois outras pessoas foram e hoje é uma maravilha. Então, A Estrada. Queria que vocês refletissem comigo sobre esse texto, porque ele vai permear, de certa forma, parte do que eu vou dizer. E também porque, numa perspectiva de educação integral, esse texto representa muito, dadas as possibilidades que a escola tem para oferecer para todos os nossos estudantes. Em um simples endereço, inicio uma grande viagem. Entro por uma estrada com um milhão de possibilidades. Há portas, janelas e novas saídas, mas as entradas ainda são de clicar. Essa estrada é tão ampla quanto o mar, e eu posso ser apenas mais um navegante. Estou ao alcance de uma nova rede, uma nova ordem, uma nova forma de pescar. Eu sou um entre muitos, e o caminhar me fascina. Essa estrada é oblíqua, e suas ondas me balançam e me jogam de lado para o outro. Cada vez que por ela ando, desenho um novo caminho. Não há mapas confiáveis para territórios inexplorados. Eu utilizo atalhos, mas sei que esta estrada tem várias faixas, várias bandas, e em cada uma a velocidade é bastante diferente. Assim como eu, há vários outros nessa estrada. Meu veículo é apenas mais um, e os outros caminhantes às vezes são correntes. Por ter mais recursos, talvez aquela pessoa ali do lado possa pular por cima dos outros. Mas nessa estrada tudo é volátil. Até mesmo as nossas identidades. O mundo exterior é uma questão de viver, e nessa estrada a minha procura é por um pertencimento. Eu sou de ninguém e de lugar nenhum. O Jack ouviu e está latindo aqui para participar da live. Eu sou de ninguém e de lugar nenhum. Aqui no meu caminho a informação é necessária para não me perder. Há mais sites e livros disponíveis do que átomos no universo. No entanto, como em uma cidade, todos estão interligados. O que nos diferencia são os nossos endereços. Não tenho senso de orientação, mas a estrada que percorro é autoinformativa, e seus sinais são as palavras, todas mágicas, como portais. Assim, para não ser um alienado, sigo por uma estrada, sigo por essa estrada e me perco onde me acho. As palavras sempre me orientam, depois a própria estrada me orientará. A estrada que desafia é a mesma que determina. No princípio era uma estrada, e a estrada agora sou eu. Agora sou parte dessa estrada, e ela é parte de mim. Somos um, somos muitos, e eu, como não sou um ludita, descobri que navegar é realmente preciso. Esse texto é muito significativo para mim, por causa do cenário que eu disse, e também por causa das relações que ele tem com a internet, e com o percurso que a minha vida levou com a tecnologia, a partir da minha entrada na universidade. Eu queria compartilhar com vocês agora, Clélia, por favor, a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem, Clélia? Estamos te ouvindo muito bem. Ótimo, muito bem. Eu gosto de começar as minhas falas sempre com uma provocação. A gente está ouvindo aí, as meninas falaram sobre letramentos, multiletramentos, multimortalidade, hipertexto, e aí eu provoco. A gente deve letrar mais ou letrar menos. Nós, enquanto professores, enquanto docentes, nesse cenário que a gente está vivendo, saindo de uma pandemia, sim, espero, nesse contexto de discussões e reflexões acerca da educação integral, qual é o nosso papel enquanto educadores? Letrar mais ou letrar menos? É uma provocação, obviamente, uma pergunta retórica, e no decorrer da minha fala, eu espero poder dar motivos para que vocês consigam fomentar uma reflexão mais profunda acerca dessa pergunta, que não necessariamente precisa ter uma resposta. Inicialmente, quando a gente começa a pensar sobre a educação integral, a gente não pensa isso por conta própria. Há pessoas que pensaram antes de nós, há pessoas que refletiram, que estudaram, que pesquisaram, que desenvolveram conceitos, e de uma forma ou de outra, isso acaba chegando na legislação e depois volta para a escola. Então, nas perspectivas das teorias, dos ensinamentos, das pesquisas sobre educação integral, a gente vai ver que há alguns conceitos bastante importantes e que praticamente, variando de autor para autor, eles vão se repetir. Vai tratar aí da formação em todas as dimensões do ser humano, da questão da educação sendo oferecida de uma maneira plena, vai falar do desenvolvimento de competências dos indivíduos que estão na escola, dos estudantes, desenvolvimento de competências para a vida, desenvolvimento da criatividade, da autonomia do sujeito. Os princípios da educação integral vão tratar também do conhecimento aplicado, o conhecimento significativo, aprendizagem significativa, aprendizagem ativa, por meio da inter-relação entre os conteúdos e entre as pessoas que fazem parte ali da comunidade escolar. Nos princípios da educação integrada, a gente vai encontrar também discussões acerca de currículo integrado e, tentando fazer uma conexão com o que as meninas disseram antes, a educação integral, ela pode se beneficiar e muito também da questão dos multiletramentos. A professora Jaqueline falou com a maestria sobre os multiletramentos, talvez eu fale uma coisinha ou outra que vai ser repetida em relação ao que ela disse, mas vai fazer sentido dentro daquilo que eu trouxe. Atualmente, a gente tem recebido bastante informações, materiais, discussões, participado de formações, a gente tem assistido lives, a gente tem lido livros, artigos, tratando da questão da BNCC enquanto documento orientador para a geração dos currículos, das redes públicas, das redes privadas e de tudo aquilo que tem a ver com as escolhas que as escolas vão fazer em relação ao que vai ser proposto aos estudantes. Nós temos, antes da BNCC, falar das coisas relacionadas à educação integral, a Constituição de 88 e a própria LDB de 96 também já falava, já trazia algumas coisas, sempre com essa perspectiva de que o lugar da escola seria o lugar de promover ou desenvolver ou de fomentar o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, a formação de cidadãos críticos e pensantes desenvolvidos que possam desenvolver e alimentar a questão da autonomia, isso já estava lá na Constituição de 88 e também na LDB. E, em certa medida, a BNCC acaba trazendo isso com essa parte, está lá na página 14, tratando das questões relacionadas à importância de romper com essa visão reducionista que poderia, de certa forma, privilegiar ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva, ou seja, não temos que cooperar para que essa visão, para que uma visão reducionista impeça os alunos de se desenvolverem de maneira plena. Mas aí vem uma pergunta. A gente tem aspectos da legislação que dizem isso, nas formações que a gente participa, a gente vê isso, nos cursos de formação, a gente vê isso, nos artigos, nas pesquisas, mas a minha próxima pergunta é estamos preparados para atuar numa perspectiva integral? Essa é uma outra pergunta retórica. Então a gente vai pensar. Será que a gente está preparado para atuar numa perspectiva integral? Se a gente estiver, é bom fazer uma reflexão sempre sobre como podemos melhorar esse processo, sempre pensando na integralidade da formação do sujeito. E se a gente não está, o que a gente pode fazer para que estejamos. Quais são as provocações que um conceito de educação integral traz para nós, professores, que muitas vezes fomos formados na universidade num contexto bastante diferente do que a gente tem hoje. Então é uma coisa importante para ser pensado. Bom, toda vez que a gente vai falar de letramento, e aí alguém pode dizer Flávio, você vai mudar de conceito de educação integral para letramento? É porque o nome da live é Língua Portuguesa e Multiletramentos. Minha graduação é em Língua Inglesa, eu abandonei a formação complementar para a Língua Portuguesa, e as meninas já falaram bem demais sobre a questão da Língua Portuguesa. Então, os meus 20 centavos de contribuição aqui vão ser relacionados à questão dos letramentos, dos diversos tipos de letramento. E sempre que a gente vai falar de letramento, a gente precisa pensar na Magda Soares, que é uma professora aqui da nossa Universidade Federal, que atualmente está aposentada e é uma das pessoas que contribuiu bastante com suas pesquisas, com seus textos, com seus escritos, para desenvolver os conceitos de letramento que a gente utiliza. Então, praticamente, todo concurso que você vai prestar, todo livro que você vai ler, todo artigo que trata das questões relacionadas à letramento, à alfabetização, vocês vão ver lá a Magda Soares. E a Magda Soares ela traz aí pra gente o conceito de alfaletrar. Então, nesse conceito que a Magda Soares traz, está o princípio daquilo que depois outras pessoas de outros cenários começam a desenvolver, começam a pesquisar para chamarem de outros letramentos. Não quer dizer que ela foi a primeira, mas é quem está mais próximo de nós, né? E a gente precisa valorizar quem é da Terra. Não só por isso, mas também porque ela é uma pessoa uma pesquisadora das melhores. Então, ela diz que a importância do compromisso, que o alfaletrar é a importância do compromisso com as histórias e experiências dos sujeitos para promover o modo de construção de uma escola democrática, crítica e plural. Se a gente ler esse texto sem ver o nome da Magda Soares, muito provavelmente a gente vai pensar que é um texto do Paulo Freire. Eu sempre percebo que a Magda Soares ela tem uma linha de pensamento e uma forma de escrita a meu ver bastante atrelada às ideias do Paulo Freire que eu acho fantástico. Bom, pensando nas questões de letramento anterior aí ao pensamento da Magda Soares, anterior ao pensamento até mesmo do Paulo Freire, a gente tinha estabelecido na sociedade um modelo de letramento que era muito centrado na questão do tecnicismo e também na questão daquilo que era para o uso imediato, para o uso mecânico, essa coisa do letramento funcional. Daí vem o termo analfabeto funcional. Esses três autores que estão descritos aí no slide, eles vão tratar desse assunto, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, quem estiver interessado em se aprofundar no assunto vai ter oportunidade. Mas inicialmente o letramento funcional estaria atrelado a essa ideia. Aquele letramento está relacionado à conclusão dos primeiros nove anos da escola formal, a pessoa seria letrada se ela possuísse certas habilidades para participar de algumas atividades práticas específicas e também seriam atividades as atividades do letramento funcional ou as capacidades habilidades do letramento funcional estariam atreladas a essa questão das atividades de sobrevivência. Quando Magda Soares, Paulo Freire, Roxane Iroho, Carla Coscarelli, Annelisa Ribeiro e outros autores começam a discutir as questões relacionadas a letramento eles percebem que letramento vai muito além dessa questão funcional, tecnicista de que a gente tem que estar na escola para aprender coisas relacionadas a uma profissão. Ser humano é muito mais do que ter uma profissão. Ser humano é estar em consonância com o nosso tempo agindo plenamente de acordo com a necessidade do nosso tempo e com as nossas necessidades individuais também. Não é só ter uma profissão ou ser educado ter um nível de educação compatível apenas com aquilo que eu vou exercer como meio de vida. Não vai muito além disso. Pensando aí na questão do letramento numa perspectiva mais freiriana é importante entender que não há só um letramento. Já falei ali do letramento funcional. Existem vários tipos de letramento. Na minha opinião a partir dos textos que eu tenho lido principalmente agora no segundo ano do mestrado para mim pessoalmente letramento é como se fosse uma lente que vai mediar a nossa visão do mundo. É como se fosse meus óculos. Então os letramentos aos quais eu tenho acesso eles vão permitir que a minha visão da realidade ou daquilo que a gente entende como realidade possa ser mais profunda ou mais superficial. possa ser mais crítica ou mais cômoda. Vai depender aí do tipo de relacionamento que a gente tem com o mundo através dessa lente. Então numa perspectiva freiriana a gente poderia entender que letramento também tem a ver com essa questão da dimensão social das coisas que a gente faz e da maneira como a gente se relaciona. Então tem uma necessidade a gente tem uma necessidade na sociedade de ir muito além do que aquilo que está atrelado ao mundo da escola. Mas se a escola não fizer parte de um processo se a escola não elaborar um processo de formação compatível com as nossas necessidades com os nossos anseios para além das nossas profissões nossos anseios como sujeito como cidadão como pessoa as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Então o Paulo Freire tem aquela frase o letramento do mundo precede a leitura da palavra e é realmente isso. Antes da gente entrar na escola a gente já sabe muita coisa. Há pessoas que são alfabetizadas já na fase adulta e nem por isso elas deixam de ter uma perspectiva em relação à vida porque a escola faltou para elas numa determinada fase da vida delas. Então é preciso entender que a escola é uma das várias agências de letramento da sociedade mas não é a única. ela é a mais importante. Essa inclusive é a fala da professora Angela Kleiman da Unicamp se não me engano. A escola não é a única agência de letramento da sociedade. Ela é a mais importante mas não é a única. E avançando um pouquinho pensando aí está aí a frase do Paulo Freire a leitura do mundo precede a leitura da palavra é importante a gente entender o conceito de multiletramentos que a professora Jaqueline trouxe com tanta sabedoria essa professora Roxana Iroho ela é uma professora aqui brasileira ela faz uma pesquisa muito interessante em relação aos multiletramentos ou seja esse termo multiletramento ele tem a ver com a variedade e a multiplicidade esse prefixo multi tem a ver com essa multiplicidade de possibilidades de letramento que estão na sociedade e a gente precisa se apropriar disso para que a gente possa contribuir para que os estudantes tenham uma formação mais integral que eles tenham uma formação mais ampla e mais condizente com tudo que está acontecendo em volta deles na sociedade mas esse termo multiletramento ele nasce a princípio em meados da década de 90 com alguns pesquisadores lá do da região chamada de Nova Londres lá nos Estados Unidos no estado de se não me engano Connecticut que é um estado para cima de Nova York e eles estavam fazendo uma pesquisa e na pesquisa eles perceberam algumas características de situações ainda não descritas na literatura e resolveram dar o nome de multiletramentos porque pela pela visão deles as descobertas as análises as percepções deles indicavam que para além do letramento relacionado às questões escolares para além do letramento relacionado às questões da alfabetização haviam várias outras coisas acontecendo e era importante que essa pesquisa fosse feita para que as pessoas pudessem ter acesso a mais informações relacionadas a isso então esse termo multiletramento ele diz respeito também a uma questão muito séria que é a questão da multiculturalidade porque naquela época na década de 90 falava-se muito da questão de que a sociedade estava globalizada e que tudo era mundo global economia globalizada mas algumas coisas precisavam ser ditas também em relação àquilo que acontecia fora da economia fora da política no dia a dia dos sujeitos então a multiculturalidade tinha a ver também com a possibilidade da inter-relação das diversas culturas e quando a gente diz culturas não quer dizer culturas de países diferentes não tem a ver com a cultura escolar a cultura familiar a cultura local e como essas culturas estão inter-relacionadas dentro da escola porque a gente sabe que as escolas em suas turmas as turmas não são homogêneas há uma heterogeneidade em função dos vários aspectos multiculturales que os sujeitos dessas escolas têm a pedagogia dos multiletramentos que é o nome que deram lá para esses estudos do grupo de Nova Londres ela acaba delegando para a escola a função de explorar os elementos que emergem da sociedade e um desses elementos é a diversidade cultural na sala de aula dentre vários outros então a pedagogia dos multiletramentos ela privilegia a consideração no modo de trabalho das questões relacionadas à multiculturalidade à multimodalidade que é aprender de modos diferentes a professora Jaqueline falou sobre isso tem a questão do áudio tem a questão do texto impresso tem o texto na tela tem a questão de aprender com o próprio corpo né então são várias possibilidades e esses multiletramentos eles são compatíveis eles conversam bem com essa ideia da personalização da aprendizagem porque ela a multimodalidade o multiletramento ele está muito atrelado a ideia da pedagogia por design que é aquela pedagogia específica para situações específicas para grupos específicos ou seja o professor vai fazer a sua aula mas o professor precisa considerar onde é que ele está atuando a aula que o professor dá por exemplo na regional Eldorado ela não necessariamente vai ser igual a aula que ele dá na regional sede ou na regional Petrolândia porque os sujeitos são diferentes as comunidades são diferentes e os aspectos multiculturales desses espaços também são diferentes então aqui no Brasil a gente teria aí Roxane Rojo para tratar dessas questões tem um outro pesquisador também muito importante esse não é brasileiro que é o Brian Street esse é do início da década de 80 lá em 1984 ele escreveu um texto bastante interessante que trata das questões relacionadas ao letramento ideológico e esse letramento ideológico ele tem a ver com as práticas sociais concretas o que que isso tem a ver com a escola a escola é um local onde as práticas sociais se realizam através das inter-relações das pessoas que estão nesse espaço então a ancoragem ideológica ela é essencial para que fatores culturais políticos econômicos possam ser bem estabelecidos numa determinada comunidade o Brian Street ele fala uma coisa que é bastante interessante ele fala o seguinte uma sociedade mais letrada não necessariamente ela vai ser uma sociedade mais igualitária ou mais democrática por que não? porque tem o letramento ideológico o letramento ideológico ele vai interferir nessa questão da igualdade na questão da democracia dependendo da forma de controle que diferentes tipos de letramento estarão disponíveis para grupos sociais e quais são os valores associados a isso o que isso quer dizer? por exemplo se a pessoa está vivenciando uma situação de aprendizagem durante toda a sua vida escolar num cenário em que por exemplo ele não tenha acesso a coisas relacionadas ao letramento digital ela está alijada desse direito de acessar o aporte digital da informação consequentemente essa pessoa ela vai ter situações aí bastante complicadas em relação por exemplo à democracia ou por exemplo em relação à liberdade de expressão então o letramento ideológico ele tem a ver com essas escolhas que as pessoas vão fazendo em relação àquilo que vai ser proporcionado para quem está na outra ponta ou seja no caso para os estudantes e aqui agora tem o letramento digital que é um daqueles que mais tem gente falando atualmente aqui em Minas a gente tem a Carla Coscarelli professora Carla da UFMG temos também a professora Annelisa Ribeiro do CEPET são duas pessoas fantásticas duas pesquisadoras do mais alto nível que estão sempre tratando de assuntos relacionados ao letramento digital nas lives que eu faço lá no meu canal eu costumo sempre indicar livros então eu vou colocar depois para vocês essa apresentação disponível tem esse livro letramentos digitais esse livro se não me engano ele tem nas bibliotecas da escola pública da nossa rede letramentos digitais eu posso passar o nome depois para vocês da professora Annelisa tem esse livro Escrever Hoje esse livro fala sobre palavra, imagem e tecnologias digitais na escola e tem um outro livro que é esse aqui Linguagem Online Teoria Textos e Práticas Digitais que tem a ver com a investigação do impacto do mundo online sobre os estudos da linguagem e há vários outros textos interessantes importantes que eu recomendo que todo professor que toda professora leia porque a gente está sendo engolido por essa questão tecnológica e a gente precisa se preparar para isso porque não tem volta né tecnologia não é solução para tudo pelo contrário pode até ser problema mas a gente tem que estar preparado para tratar desses assuntos a Carla Coscarelli ela recupera lá dos conceitos trazidos pela Magda Soares sobre letramento ela no letramento digital ela recupera alguns termos como por exemplo práticas sociais de leitura esse conceito de prática social é muito importante nas questões relacionadas a letramento e Carla também fala sobre as habilidades as competências que as pessoas precisam desenvolver para se haverem bem aí no cenário de produção e de leitura de textos em ambientes digitais e aí pode ser no computador no tablet no celular em qualquer ambiente mediado por uma tela a gente estaria em contato com esse material digital e qual seria o papel da escola nessa questão relacionada ao letramento digital por exemplo numa perspectiva de educação integral a escola não pode virar as costas e dizer que isso não é papel da escola todo letramento é papel da escola vários de nossos alunos apenas tem acesso a informação qualificada através da escola então se não formos nós quem serão? é importante pensar nisso quando a gente chega num cenário por exemplo político igual a gente está vendo em que o tempo inteiro a gente vê absurdos acontecendo e a gente não entende como que as outras pessoas apoiam essa ou aquela visão política que parece absurda a gente precisa pensar um pouco mais além essas pessoas ou parte dessas pessoas fazem agem acreditam e pensam dessa forma muito provavelmente porque o nível de letramento crítico é baixo e como que se desenvolve letramento crítico daqui a pouquinho a gente vai ver alguma coisa sobre isso também então a escola não pode se privar dessa obrigação social de contribuir na perspectiva integral do sujeito com tipos diferentes de letramento por exemplo tem o letramento escolar o menino precisa aprender a ler escrever interpretar aí a professora lá dos anos iniciais ou na educação infantil ensina o menino a segurar o lápis ensina a pagar ensina a quantidade de cola que vai ser colocada ensina como fazer como cortar o papel utilizar a tesoura ensina que tem que sentar atrás do coleguinha não pode chutar o coleguinha tem a hora de ir para o recreio o sinal significa isso tem hora para chegar isso é letramento escolar é um tipo de conhecimento necessário para a sobrevivência desse sujeito no ambiente da escola sem esse tipo de letramento essa pessoa esse estudante essa estudante vai ter problema todos os dias na escola então são coisas que a gente faz e às vezes não analisa é um tipo de letramento essencial naquele contexto à medida que esses meninos vão envelhecendo vão ficando mais velhos vão entrando em outros anos do ensino fundamental que é o nosso caso aqui e depois no ensino médio outros tipos de letramento vão sendo desenvolvidos também e é sim papel da escola contribuir para isso mas aí é importante lembrar que antes de contribuir para o letramento do outro eu preciso me letrar a gente não ensina o que a gente não sabe então na contribuição que a gente tem que dar enquanto responsáveis pela formação de um sujeito na perspectiva integral que é aquele sujeito crítico que é aquele sujeito capaz de pensar por si mesmo capaz de fazer julgamentos capaz de exercer sua cidadania capaz de buscar seus direitos através dos recursos defender a democracia esse sujeito só vai ser formado com essas características se nós também estivermos preparados para contribuir para que isso aconteça porque eles não vão aprender isso do nada ele pode aprender um monte de coisa fora da escola que inclusive ensina muito mas a escola também tem a sua parcela e talvez seja mais importante do que aquilo que acontece fora dela e ainda sobre o letramento digital muita gente fala sobre inclusão digital é importante levar a internet para a escola é importante ter equipamento infraestrutura mas tem um aspecto do letramento digital que está muito atrelado ao seu oposto que é a exclusão digital muitos dos nossos estudantes estão excluídos digitalmente muitos dos nossos estudantes estão em situação de vulnerabilidade social que tecnologia digital é a última coisa que eles vão ter acesso e nós precisamos estar conscientes disso nós enquanto professores nós enquanto gestores nós enquanto sociedade é essencial que a gente tenha essa noção letramento digital é tão importante quanto o letramento escolar mas se o menino não come por exemplo muita coisa não vai nem fazer sentido para ele então a escola precisa estar consciente da questão do letramento digital para a inclusão digital dos nossos estudantes mas também precisa estar consciente em relação à exclusão digital principalmente num país tão desigual quanto o nosso avançando um pouquinho letramento crítico aí a gente tem a fotinha do Bourdieu Bourdieu e outros vão tratar desse assunto do letramento crítico no mundo que a gente está vivendo o excesso de informações é uma coisa que chega a doer os olhos então como que a gente faz para descobrir o que é fato e o que é fake como que a gente faz para descobrir o que é certo e o que é errado o que pode e o que não pode o que é coerente e o que é incoerente como que a gente faz para analisar tudo o que está chegando para a gente o tempo todo Facebook e outras redes sociais pararam de funcionar esses dias um monte de gente enlouqueceu um monte de gente migrando para o Telegram um monte de gente migrando para o Twitter que são redes que tradicionalmente eles nem utilizariam porque não conseguem ficar a gente se viciou nessa questão do consumo de informação em grande quantidade mas como que a gente separa o joio do trigo como que a gente faz para identificar o que me serve e o que é lixo virtual então o letramento crítico vai ajudar demais nessa questão o letramento crítico ele tem um foco nas questões de poder então as relações de poder elas se estabelecem de várias formas e uma das formas é através da ignorância do outro então se eu detenho um tipo de informação e não quero que o outro saiba ou se eu detenho um tipo de informação e quero manipular a outra parte eu preciso contar que o nível de letramento crítico dessa outra parte seja um nível baixo e a escola precisa interferir nisso enquanto as pessoas estão no processo de formação então numa relação de poder a imposição de um poder de uma relação de poder a imposição de um modo autoritário de agir está relacionado a essa questão do letramento crítico uma pessoa que tem um bom senso crítico a gente fala senso crítico às vezes né uma pessoa que tem um bom nível de letramento crítico que consegue fazer análises que consegue pensar refletir sobre as situações que vivencia sobre aquilo que está à sua volta com qualidade essa pessoa ela vai refletir vai promover uma transformação nas suas ações e consequentemente pode e até deve se revoltar contra uma relação de poder que é abusiva por exemplo né então o letramento crítico ele promove por exemplo justiça social porque ele permite por exemplo que estudantes se reconheçam como sujeitos de direito que podem exigir determinadas coisas como por exemplo na questão do Enem em que o ministro da educação se não me engano mandou cancelar o Enem punindo as pessoas mandou cancelar as inscrições do Enem punindo as pessoas que não fizeram durante a pandemia e a gente estava vivendo uma pandemia sobreviver para mim é mais importante que fazer o Enem e ele não teve essa sensibilidade então de maneira autoritária ele toma uma decisão mas os estudantes vários estudantes exercendo o seu letramento crítico leem essa situação e se posicionam eu tenho direito eu não fui não foi porque eu não quis eu não fui porque a gente está numa pandemia e o MEC deveria ter feito alguma coisa para me proteger e resguardar o meu direito de fazer o Enem depois isso é letramento crítico é ler a situação saber o que eu posso fazer e correr atrás daquilo que eu preciso é o letramento crítico também e aí a gente vai trabalhar muito a questão da língua portuguesa as relações de poder elas se estabelecem muito através do discurso né e esse discurso ele pode vir de várias formas mas na grande maioria das vezes o discurso se estabelece através da língua através da fala através da lei através de uma reportagem de um documentário através de uma determinação de uma ordem e a gente precisa aprender a interpretar aprender a interpretar é exercer o letramento crítico aprender a interpretar é entender que não existe uma verdade única mas existem pontos de vista diferentes e nessa existência de diversos pontos de vista as pessoas vão interpretar de formas diferentes também né então a construção do sentido daquilo que chega pra nós quando é mediado por um letramento crítico bacana ela vai permitir que eu consiga exercer a minha cidadania com mais propriedade então letramento crítico é essencial então primeiro eu preciso contribuir primeiro eu preciso me apropriar das questões relacionadas a esse letramento crítico e depois eu tenho que contribuir para fomentar o letramento crítico daqueles que estão nas minhas salas de aula por exemplo é deixa eu evoluir aqui um pouquinho por exemplo um professor que não sabe identificar o que é fake news e o que é realidade como que ele vai ensinar isso para os estudantes e todo tempo a gente está recebendo isso é no whatsapp é no facebook agora eles ligam também manda sms né então a fake news ela só tem força porque o nível de letramento crítico da sociedade precisa ser melhorado se a gente tivesse um nível de letramento crítico num nível satisfatório fake news provavelmente não seria o que é o risco à democracia o risco à saúde das pessoas o risco à vida das pessoas como a gente tem percebido para além do letramento crítico do letramento digital do letramento escolar existem vários outros tipos de letramento e aí tem letramento científico tem a ver com as questões dos conceitos científicos os processos científicos nesse momento que a gente está vivendo letramento científico é essencial entender que há processos dentro da lógica científica que vão me levar a tomar decisões pessoais que podem salvar minha vida por exemplo uma pessoa que não tem o nível de letramento científico satisfatório ou minimamente satisfatório ele fala eu não tomo vacina ele não conhece o processo ele não sabe a lógica a fake news entra não tem letramento crítico não tem letramento científico essa pessoa não consegue entender a lógica de funcionamento dessa situação e fala não vou tomar vacina porque fulano falou que vacina vai taré não vou tomar vacina porque fulano falou que na vacina está havendo um chip para o governo me vigiar então é importante analisar que esses letramentos também eles são interrelacionáveis tem um outro tipo de letramento que é o letramento visual muito importante tem a ver com a nossa capacidade a nossa habilidade de interpretar coisas interpretar imagens ler cenários usar apreciar fruir né por exemplo de arte vídeos formas de mídias diferentes estão surgindo toda hora letramento multicultural que é a nossa habilidade de compreender pontos de vista diferentes a partir de outras culturas apresentar ou apreciar similaridades diferenças nas crenças nos costumes nos valores as religiões das pessoas uma pessoa que tem um nível de letramento multicultural alto normalmente ele não é uma pessoa fanático religiosa que não respeita a religião do outro normalmente é o contrário se tem um nível de letramento multicultural satisfatório essa pessoa ela é muito mais aberta a ouvir quem pensa diferente quem tem uma crença diferente um costume diferente um valor diferente com mais tranquilidade bom dentro dessas possibilidades que eu falei esses tipos de letramento que eu falei tudo isso acontece na escola o tempo inteiro a gente precisa estar cientes de que há tipos diferentes de letramentos eles são múltiplos não são apenas esses que eu trouxe eu trouxe alguns coloquei no slide para vocês processando porque toda hora a gente pode perceber outras possibilidades se vocês fizeram uma pesquisa na internet vocês vão encontrar vários outros tipos de letramentos e naquela ideia de que a gente precisa dentro daquilo que é o valor social da escola contribuir para uma aprendizagem que forneça para os estudantes possibilidades que fomente que alimente possibilidades de melhorar a leitura de mundo a leitura da realidade a relação dessas pessoas umas com as outras e também com aqueles que estão fora da escola a percepção de que o mundo não tem uma verdade única a percepção de que a nossa cultura não é a única a nossa crença não é a única a percepção de que nem tudo que chega para a gente escrito numa formatação bonitinha é verdade tudo isso é atrelado a essa questão dos letramentos então é importante que nós enquanto escola é importante que nós enquanto professores professoras estejamos sempre atentos ao nosso papel que está muito além de ensinar ou de trabalhar as coisas relacionadas ao componente curricular para o qual a gente passou no concurso eu sou professor de língua inglesa dentro da aula de língua inglesa eu posso trabalhar letramento crítico e letramento multicultural , vou dar um exemplo as grandes editoras as editoras de livro didático normalmente são estrangeiras e aí elas nos colonizam com seus materiais didáticos onde todas as famílias são brancas todo mundo tem o olho azul onde todo mundo é rico onde todo mundo tem carro onde todo mundo tem casa as mesas as situações de alimentação que são mostradas nos livros didáticos de língua inglesa são sempre mesas fartas e isso cria para os nossos estudantes a sensação de que aquilo ali é que é bom aquilo ali é que é perfeito é lógico que a mesa farta é perfeito e é bom é lógico que ter uma casa é perfeita e é bom mas não é a realidade que está representada ali isso é usar letramento crítico entender que tem pessoas que são diferentes daqueles que estão no livro que tem gente que não tem olho azul e eu não tenho olho azul entender que tem gente que não tem aquele cabelo corrido entender que tem gente que não se veste daquele jeito entender que tem pessoas que não se comportam daquela maneira que está demonstrado ali no livro e isso é exercer o letramento crítico é exercer o letramento multicultural é perceber que o mundo é múltiplo e é papel da escola mostrar essas diferenças para os estudantes porque as editores elas querem vender elas criam um livro lá na Inglaterra lá em Oxford e mandam esse livro para o mundo inteiro distribui para o mundo inteiro e a gente consome aqui consome muitas das vezes calado o Mário de Andrade lá na Semana de Arte Moderna de 1922 falava da antropofagia a importância da gente receber as coisas que vêm de fora consumir as coisas que vêm de fora mas ficar com o que presta e dispensar aquilo que não presta então a gente tem que ter essa criticidade e quando a gente tem essa criticidade a gente precisa levar isso para os nossos estudantes porque o mundo precisa muito de letramento digital o mundo precisa muito de letramento escolar mas o mundo precisa muito mas muito mais de letramento crítico e de letramento multicultural que a gente precisa ser mais crítico em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta na nossa família na nossa comunidade no nosso país no nosso estado e a gente precisa ser mais tolerante e essas coisas só são construídas a partir do momento em que eu frequento espaços onde essa reflexão é proporcionada e não há espaço melhor para proporcionar esse tipo de pensamento do que a escola bom a minha pergunta inicial era letrar mais ou letrar menos na minha opinião não é nem mais nem menos é letrar como a visão de educação que esteja centrada nas necessidades e potencialidades do ser humano de hoje contribuindo para uma educação integral e com vistas a promover acesso inclusão cidadania e principalmente autonomia terminei aqui mas antes quero deixar essa última mensagem sobre algumas contribuições que a formação integral do sujeito pode proporcionar aos nossos estudantes se perceber enquanto pessoas que tem poder tem condições tem capacidades habilidades tem atitude desenvolver coisas relacionadas a sentimentos relacionados ao respeito respeito ao outro respeito a sua própria identidade respeito a culturas respeito e percepção em relação a multiplicidade de sentidos multiplicidade cultural multiplicidade de crenças esses sujeitos podem se beneficiar sendo agentes transformadores da sociedade da família da própria casa às vezes precisam ser sujeitos críticos e essa contribuição vem para exercer sua cidadania plena e para que possam também impactar na maneira como eles leem o mundo quando eu era criança lá nos primeiros anos do ensino fundamental eu fiz uma redação se não me engano na quarta série e nessa redação a professora guardou e quando eu fui me formar na universidade eu levei o convite de formatura para a professora e ela tinha minha redação guardada e ela me deu essa redação e eu tenho até hoje lá nessa redação eu falava assim o meu sonho é ser como uma formiguinha poder sair por aí sem rumo poder visitar todos os países do mundo que eu imaginava que as formigas entravam aqui e saiam lá em outro país e poder frequentar espaços onde eu não ia onde eu não vou atualmente a ideia era mais ou menos essa várias pessoas às vezes pensam para que o menino por exemplo vai ter inglês na escola nunca vai viajar para os Estados Unidos para que o menino vai aprender química nunca vai virar um cientista a gente não sabe a gente precisa abrir as portas e na formação integral do sujeito você não determina o destino desse sujeito pelo contrário você abre portas para aquilo que ele quiser ser para aquilo que ele puder ser e para aquilo que ele tiver oportunidade de ser bom terminei meus contatos estão aí se você usar seu celular e ler esse QR code você vai poder baixar essa apresentação inclusive acessar a bibliografia que eu utilizei para falar aqui com vocês estou aqui com certeza encantada com você assim como a professora Jaqueline que eu estou buscando de volta você foi maravilhoso gente esse Flávio é seu sucesso agora no mestrado não é Silvana? Jaqueline foi uma brilhante aula que eu tive aqui eu estou com você e com o Flávio e eu estou muito bem eu estou felicíssima pois é deixa eu dar uns recadinhos para o que há antes da gente começar a discutir com o nosso público que eu acredito que hoje a gente teve uma belíssima aula não só do ensino da língua portuguesa mas também de entender o quão importante nos relacionarmos na escola dialogarmos a educação como um todo de forma integral para que a gente leve essas discussões e o letramento real para os nossos sujeitos os multiletramentos para os nossos estudantes porque eles merecem e precisam e nós também nós precisamos dessa sociedade mais bem formada e nós sabemos muito bem disso então agora depois dessa nossa discussão aí dos recadinhos paroquiais a gente pode começar a discutir com o nosso público e a gente tem um monte de comentários assim muito legais mas tem uma pergunta aqui deixa eu localizar ela aqui no nosso chat do Mário do professor Mário e eu acho que é uma pergunta que cabe para vocês três eu vou colocá-la aqui e aí vocês discutem aí uma boa ordem para responder essa questão do Mário ele coloca o seguinte a escrita começou com o uso de simbologias desenvolvemos a escrita formas de letramento formas de palavra com o uso e o desenvolvimento das tecnologias estamos retomando o uso das simbologias Flávio então vai lá querido responde ao Mário e para nós por favor bom o Mário fala de símbolos né então é engraçado que hoje eu estava lendo um texto exatamente sobre esse assunto sobre a questão do alfabeto ser símbolo ou ser notação gráfica um texto bastante interessante então a sociedade ela de uma maneira assim bem ampla a sociedade num primeiro momento era uma sociedade ágrafa era a sociedade da não escrita era a sociedade da oralidade então os registros eram muito sujeitos à questão do tempo porque o conhecimento a informação ela era o conhecimento e a informação eles passavam de geração para geração através da oralidade com o advento da escrita a gente começa com símbolos para representar o discurso dessa mesma sociedade e esse momento que a gente está vivendo agora a gente está numa outra revolução se a invenção da escrita e a adoção da escrita como meio de registro da cultura do conhecimento da informação foi uma revolução importante a era digital é uma outra revolução importante então eu não saberia dizer se a gente está retomando o uso das simbologias mas eu entendo que a gente está num momento em que uma nova era se inicia e nós aqui é muito difícil viver história no momento em que a história está acontecendo que a gente não tem capacidade de se distanciar desse objeto história desse fato histórico desse acontecimento histórico e perceber todas as nuances todas as implicações que isso tem mas eu percebo que a gente está num momento de uma nova revolução e só para terminar a gente e ainda sobre os símbolos que o Mário fala a gente não percebe mas lá quando a gente está no computador e a gente vai salvar um documento a gente ainda clica no disquete tem gente que nem sabe o que é disquete mas é um símbolo importante mesmo na era digital ou seja em certa medida tem o símbolo presente também com certeza a Flávia que é a nossa superintendente ela foi pedagoga da EJA por muito tempo ela me contou uma história que eu preciso repetir aqui para você agora Jaqueline de um senhor que chegou na escola pedindo a pessoa lá para a escola para ajudar a ele ver o que a professora dele mandou ver ali no celular aí ela está assim não, você tem que acessar a internet ele falou não a minha professora falou que está aqui dentro do meu celular então assim esse letramento é fundamental para essas pessoas para todos nós como a gente disse o tempo todo mas para essas pessoas como você ressaltou muito bem ele é imprescindível até para que elas se incluam nesse processo que a gente está propondo para elas na escola de fato e aí Flávia quer comentar ou a gente pode ir caminhando para o final porque tudo que é bom tem que terminar eu só quero falar duas coisinhas uma em relação a minha fala e outra em relação em sim de língua portuguesa e de línguas de uma maneira geral em relação a minha fala eu gostaria de dizer que toda vez que alguém falar sobre tecnologia é importante que a gente entenda que tecnologia é essa que está sendo falada porque a escrita é tecnologia e das mais sofisticadas a língua é tecnologia o lápis é tecnologia o quadro branco é tecnologia então quando a gente está falando de internet de computador a gente está falando de tecnologia digital a gente precisa fazer essa separação e quando a gente fala sobre a pedagogia dos multiletramentos dentro dessa lógica dos multiletramentos um desses multiletramentos é sobre tecnologias digitais que é o letramento digital então não quer dizer que os professores precisam pensar que os multiletramentos tem a ver com tecnologia é o contrário tecnologia é um dos pontos dentro dos multiletramentos com certeza do letramento digital e a outra coisa aí já em relação ao ensino da língua portuguesa e tecnologia lá na década de 90 o Marcus que já falava disso e agora mais recentemente a gente tem outras pesquisas avançando em relação ao assunto que eu vou falar inclusive na minha pesquisa eu trato desse assunto que é a questão dos gêneros textuais digitais a escola principalmente nas aulas de língua portuguesa e de língua inglesa tendem a privilegiar o texto impresso em papel no modo analógico e o mundo está consumindo textos em gêneros textuais digitais meme tweet post story tiktok esqueci tem um outro aí que agora eu esqueci e-mail e-mail é coisa de gente mais velha eu acho que vocês nem usam eu acho que vocês nem usam eu ainda uso e-mail eu uso eu também os gêneros textuais digitais eles estão disseminados na sociedade de uma forma e quando chega na escola a gente esquece de trabalhar esses gêneros com os meninos e aí a aula fica chata porque o menino não escreve carta mais o menino não escreve telegrama mais e o professor de língua portuguesa está lá ensinando a escrever carta escrever telegrama né então assim a gente tem que considerar que estamos no século 21 fomos educados no século 20 como educação baseada no século 19 mas os nossos alunos estão lá na frente o mundo está lá na frente então a nossa prática ela tem que ser condizente com o tempo em que a gente vive e nesse sentido a gente precisa atualizar a nossa didática atualizar a forma como vamos ensinar e também os insumos né no caso aí os gêneros textuais que a gente vai utilizar você não tem que desvalorizar os gêneros canônicos aqueles tradicionais mas você precisa abrir o olho para possibilidades de outros gêneros também você não quer fazer a sua fala de conclusão já de uma vez ou essa é a sua fala de conclusão a minha fala de conclusão ela é eu agradeço o convite eu sou desses me chamou e eu vou sou facinta assim me chamou e eu vou eu agradeço o convite eu gosto muito de falar sobre esses assuntos gosto muito de falar para professores eu tenho um canal na internet de formação de professores a minha câmera caiu aí a conexão mas imagino que vocês estejam me ouvindo estão me ouvindo né e eu gosto dessa questão de trabalhar na perspectiva da formação de professores porque eu acho que sendo professor de língua inglesa quando eu migro para a questão da tecnologia eu descubro um mundo totalmente novo e isso acrescenta muito para a minha prática então quando eu tenho oportunidade de falar sobre esses assuntos eu me sinto muito feliz agradeço o convite da Clélia do Anderson da Flávia da Thelma é bom estar aqui agradeço aí também as palavras das pessoas na live o povo que estava aqui assistindo minha orientadora foi ali comentou ela mandou um oizinho para mim vou mandar um oizinho para ela também tinha um oizinho na live então e também as meninas aí que falaram antes de mim que facilitaram bastante meu trabalho obrigado obrigada eu que agradeço Flávio nós que agradecemos eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço